Cuidado, bonitos, malditos! Vocês que vêm roubando o povo, tirando a saúde, a educação de um povo. Cuidado, muito cuidado, porque o castigo está vindo para vocês. A destruição de vocês está vindo. Vocês têm que tomar muito cuidado. Eu vou fazer previsões terríveis a respeito de vocês. Eu tenho até pena do que vocês fizeram com o povo e o que está vindo para vocês. Porque vocês vão pagar muito caro por isso. Não só vocês, as suas próprias famílias. É uma previsão que eu faço para vocês. Muito cuidado com o que está vindo para vocês. É um aviso. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, eu vou dar a vocês uma só demonstração do que está vindo para vocês. Olhem bem e prestem atenção. Pensem muito antes de roubar e fazer maldades com o povo. Vocês pensaram só em vocês e não pensaram naqueles que colocaram vocês lá. Eu tenho até pena de vocês, tá? Música Tchau.